Pra Falar de Amor 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 Abra a história e cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quebra o mar que me esqueceu Me esqueci antes Chorando o bastante Quebra o mar que me esqueceu Me esqueci antes A mafia que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce Com aquele beijo envolvente Você é diferente Até das diferentes E de todas as bocas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear e eu liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Daí se você brigar Era pra bloquear e eu liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Daí se você brigar A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce Com aquele beijo envolvente Você é diferente Até das diferentes De todas as bocas De todas as bocas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear e eu liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Daí se você brigar Era pra bloquear e eu liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Daí se você brigar Era pra te odiar e eu amei Era pra te odiar e eu amei Era pra te odiar e eu amei Celular tocando Eu erro me ligando Pra errar de novo E se eu aperto o verde Meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não erra Se o teu beijo é o mais gostoso Do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom Tô indo Eu já perdi a regra Você não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece O perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama Eu sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece O perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama Eu sou eu que vou correndo Antes de você aceitar Seu roupa já tá descendo Celular tocando Eu erro me ligando Pra errar de novo E se eu aperto o verde Meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não erra Se o teu beijo é o mais gostoso Do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom Tô indo Eu já perdi a regra Você não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece O perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama Eu sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece O perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama Eu sou eu que vou correndo Antes de você aceitar Meu roupa já tá descendo Como é que eu vou correndo Se é renalzado na tua E dos teclados E pedrão da corda Eu bebi raparigues não é da conta de ninguém Meu bebê porque eu gosto e eu gosto é porque tem Meu bebê porque eu gosto e eu gosto é porque tem Eu bebi raparigues não é da conta de ninguém Eu bebi raparinha e nem dá conta de ninguém Eu bebo é porque eu gosto e não gasta porque tem E de semana passa a noite é da zoeira Maquejado, bebedeira, tudo que vem No dia desse acordeia todo mundo Só entra no dentro de um cavarinha Eu bebi raparinha e nem dá conta de ninguém Eu bebo é porque eu gosto e não gasta porque tem Olha que eu bebi raparinho e não dá conta de ninguém Eu bebi raparinho e não dá conta de ninguém Eu bebi é porque eu gosto e eu gasto é porque tem Eu bebi é porque eu gosto e eu gasto é porque tem Eu bebi raparinho e não dá conta de ninguém Eu bebi é porque eu gosto e eu gasto é porque tem Eu bebi é porque eu gosto e eu gasto é porque tem E de semana passa a noite na zoeira Vai queirada, bebedeira, tá com tudo que tem O dia desse acordei a todo lado Desorientado dentro de mim Olha que eu bebi raparinho e não dá conta de ninguém Eu bebi é porque eu gosto e eu gasto é porque tem Eu bebi é porque eu gosto e eu gasto é porque tem Olha que eu bebi raparinho e não dá conta de ninguém Eu e raparinho não dá conta de ninguém Eu bebi é porque eu gosto e eu gasto é porque tem Olha que eu bebi é porque eu gosto e eu gasto é porque tem Seja nosso cantorinho dos teclados e o Pedrão do Acordão Seja nosso cantorinho dos teclados e o Pedrão do Acordão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu topo tudo que tiver que fazer pra te ter de volta pra amar você E pra amar você E olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta seu amor Me traz de volta seu amor E olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta seu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu topo tudo que tiver que fazer pra te ter de volta pra amar você E pra amar você E olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta seu amor Me traz de volta seu amor E olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta seu amor Me traz de volta seu amor Música Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começos que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo falou que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não rindo Apesar de não te comorrer com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ninguém o roda se cê segue sendo E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo falou que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não rindo Apesar de não te comorrer com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ninguém o roda se cê segue sendo E a maior saudade de todos os tempos 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 Pegue suas contas Nas séries clientes E a partir de hoje Cê não sobe mais nesse pole dance Tchau pra suas colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Cê não vai mais precisar Dar o seu fixo pra ninguém Ô rapariga Vou me casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Ô rapariga Vou me casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Cê não vai viver Pegue suas contas Cancela os clientes E a partir de hoje Cê não sobe E mais nesse pole dance Cê não vai viver Ô rapariga Vou me casar com você E nesse cabaré E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Cê não vai viver Cê não vai viver Cê não vai viver Abandonado na putaria E a minha ex me larga com as lavadinhas Tô posturado, tão confortável Como é que sobe pra novinha do meu lado? Abandonado na putaria E a minha ex me largou com as lavadinhas Tô posturado, tão confortável Como é que sobe pra novinha? Com a corriginha e voada e bebê na mão Hoje que eu fiquei solteiro, não volto Abandonado na putaria, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado na putaria, capitão de areia Capitão de areia, capitão Abandonado na putaria, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Garoto abandonado na bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado na putaria E a minha ex me largou com as lavadinhas Tô posturado, tão confortável Como é que sobe pra novinha do meu lado? Com a corriginha e voada e bebê na mão Depois que eu fiquei solteiro, não volto Garoto abandonado na putaria, capitão de areia Capitão de areia, capitão Garoto abandonado na bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Serja na os cantores dos teclados de pedrinho no acordeon Coracinho Promete quem não vai ligar Jura que vai me esquecer Mesmo se você chorar No dia em que você beber E se ouvir a minha voz Se o coração apertar Se alguém falar de nós Quando a nossa música tocar Você vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Promete quem não vai ligar Jura que vai me esquecer Mesmo se você chorar No dia em que você beber Se ouvir a minha voz Se o coração apertar Se alguém falar de nós Quando a nossa música tocar Você vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu tô no momento meio assim querendo pensar a dois O nosso tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o interesse E o egoísmo eu quero é repartir ao meio A metade de um abraço por inteiro Eu digo logo Quem nadar de passageiro Eu quero me aquietar E com alguém que possa me esperar Pra num simples jantar Pra aqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho do olhar Se a casa não estiver É mais que um botão mesmo Eu achei que alguém divide o endereço Mas com alguém que possa me esperar Pra num simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Que ela tenha sempre o mesmo brilho do olhar Se a casa não estiver É mais que um botão mesmo Porque eu achei que alguém divide o endereço Eu tô num momento meio assim querendo pensar Dois, o nosso tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o endereço E o egoísmo eu quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro Eu digo logo Que nadar de passageiro Eu quero me aquietar E com alguém que possa me esperar Pra num simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Que ela tenha sempre o mesmo brilho do olhar Se a casa não estiver É mais que um botão mesmo Porque eu achei que alguém divide o endereço E com alguém que possa me esperar Pra num simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Que ela tenha sempre o mesmo brilho do olhar Se a casa não estiver É mais que um botão mesmo Eu achei que alguém divide o endereço Amor O M 심ca Agora fala de Amor Sergio nosso cantora E dos teclados Pedro no Acordão, agora sim Vai, vai de uma vez, não bate mais E aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim, eu não quero mais E agora chegou a minha vez E de dizer que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque eu te amo demais Você vai rir quando eu pedir Pra me fazer mais um favor E deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez E num grande amor O mente que eu fiz que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis E mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta teu sorriso pra me ver feliz E só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida E só um sonho, nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Estrela perdida E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados E nunca traiu ninguém E sempre valoriza a pessoa que vem Eu pus mais uma vítima Dessa mulher safada Que tanto iludir Ela não é mais reprimada Mandou polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida E me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida E me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que vem Eu pus mais uma vítima Dessa mulher safada E tanto iludir Ela não é mais reprimada Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida E me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida E me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça E me afogou num copo cheio de bebida